Fala galera do canal, uma excelente quarta-feira pra vocês, o nosso Bom Dia Gigante tá entrando no ar hoje bem cedinho porque daqui a pouco tem meninos na colina na Vasco TV, partida válida pela final da Taça Guanabara Sub-20 lá em São Januário mas isso é assunto pra daqui a pouco porque primeiro a gente abre falando sobre Ricardo Sapinto o novo treinador do Vasco da Gama, ele que deve tá chegando no Rio de Janeiro amanhã ou até no máximo sexta-feira para assinar contrato com o Gigante e a gente foi procurar saber um pouco mais sobre como é ele fora dos gramados a gente sabe que o Ricardo Sapinto já jogou futebol, era atacante com passagens pela seleção portuguesa era um pouco estentado dentro de campo e a gente foi saber com o Nuno Raposo do Jornal A Bola se ele continua com esse temperamento fora de campo e como é que é o estilo dele, como é que o time dele joga então o Nuno chega agora para esclarecer todas essas dúvidas da torcida vascaína Bom dia Nuno! Olha, eu diria que o Sapinto como treinador foi buscar um bocadinho daquilo que ele foi como jogador era um jogador que, ele é natural do Porto, cidade do Norte de Portugal começou até muito no vinho do Futebol Clube do Porto, mas logo foi para o Salgueiros fez a formação nas camadas de base do Salgueiros um histórico clube português que há uns anos deixou de estar na ribalta com alguns problemas que teve, mas que era um clube histórico e ainda um clube histórico e ele nessas camadas do Norte de Salgueiros destacou-se, subiu à categoria sénior e destacando-se também aí, acabou por despertar a atenção do Sporting aí foi uma referência do clube na altura, sobretudo para os adeptos e para se perceber bem o temperamento dele como treinador agora e como jogador na altura, ele é avalado no Sporting, é conhecido como Ricardo Coração de Leão é um jogador que se assume Sportingista, mesmo nascendo do Porto desde que chegou ao clube, é uma figura muito importante no Sporting destacou-se, depois foi para a Espanha, para a Real Sociedad voltou ao Sporting para ser campeão depois terminou a carreira no Sandar Liesch, que treinou também depois mais tarde mas foi um jogador que deixou essa marca, sempre muito próxima dos adeptos sempre muito aguerrido, sempre com uma garra muito grande e depois preparou, no final da carreira como jogador, preparou uma entrada no futebol por outra porta, para depois, tanto como dirigente como para treinador ele estava a terminar a carreira como jogador e já estava a estudar cursos para dirigir junto esportivo, os cursos de treinadores eu recordo-me que acompanhei uma vez uma deslocação do Sporting nas competições europeias para, não me recordo, separar na altura a Copa da UEFA ou separar a Liga dos Campeões em que ele foi como convidado, mas no avião a viagem foi estudando porque ele estava a tirar o curso de dirigente esportivo e nessa altura já se via que tínhamos ali Sá Pinto no futebol por muitos anos acabou por ser diretor desportivo do Sporting inclusive realmente teve alguns problemas extra-futebol com o Lietzan, que na altura estava no Sporting mostra também o seu temperamento, já tinha tido como jogador alguns problemas, até uma situação de agressão ao selecionador nacional na altura por não ter sido convocado o Arthur Jorge em 1997 mas são situações que ele soube ultrapassar esse temperamento forte continua mas nada a ver com essas situações do passado que ele soube ultrapassar depois dessa aventura como diretor desportivo do Sporting ele agarrou a carreira como treinador começou como treinador adjunto em alguns clubes de menor dimensão e foi para o Sporting novamente como treinador do chute 19 dos Júniors e depois, numa altura em que o treinador do Sporting da equipa principal saiu ele teve a oportunidade de agarrar a equipa principal e em 2011 levou inclusivamente a equipa do Sporting a uma final da Copa da UEFA que acabou por perder a eliminatória com o Atlético Bilbao a essa meia-final e não teve esse acesso à final ele ganhou o jogo 2-1 aqui em Portugal e acabou por depois perder 3-1 em Espanha e não conseguiu levar a equipa à final mas é um treinador que depois continua a sua carreira com alguns clubes na Grécia o Santar de Liege voltou a Portugal no Braga no ano passado acabou por sair com alguma desavença com o Presidente também uma figura um bocado controversa no futebol em Portugal mas estava a fazer uma excelente campanha na Liga Europa não tanto na Liga Portuguesa mas na Liga Europa estava a fazer uma excelente campanha acabou por sair na altura do final do ano ali em Dezembro mas deixou também a sua marca e os adeptos do Braga gostavam bastante dele um treinador muito equilibrado na forma de jogar muito rigoroso na tática versátil também ele pode assumir um projeto com uma equipa de menor dimensão que tem que jogar de uma forma mais defensiva como assumir um Sporting ou um Braga ou uma equipa que assume mais um jogo e pode partir com uma tática mais ofensiva é muito característico, como eu diria, nas transições versátil na tática portanto é um treinador que tendo condições à sua frente mesmo às vezes com algumas dificuldades ele consegue superar-se e encontrar outros caminhos para chegar a bom Porto eu diria que é um excelente desafio para ele o Vasco da Gama um histórico no futebol brasileiro e ele gosta desses desafios e tendo essa oportunidade ele com certeza vai agarrar e vamos ver vamos torcer por aqui em Portugal para ele fazer uma excelente campanha no Vasco da Gama É isso aí agradecemos demais o Nuno pelas informações essa conexão Brasil-Portugal sempre tão legal sempre tão importante e parece que o Vasco já realmente prepara um grande anúncio nas suas redes sociais para o treinador ontem à noite, já de madrugada o ícone do perfil do clube ficou com as cores de Portugal isso mesmo o Vasco antigamente tinha essa mesma foto só que com esse fundo azul agora adicionou o verde e o vermelho da bandeira de Portugal como a foto está passando na sua tela aí agora É isso aí enquanto o Vasco aguarda e prepara o anúncio oficial de Ricardo Sapinto outras situações envolvendo reforços também ganham seus últimos capítulos hoje o Vasco aguarda Leonardo Gil já no Rio de Janeiro para iniciar os exames e também preparar o anúncio oficial e até o final da semana aguarda a chegada de Patrick do Grêmio para também fazer os exames e ser anunciado oficialmente o Vasco aí que corre contra o tempo para inscrever esses atletas dar início aí a todo esse processo burocrático e também para o processo do seu treinador o Flávio falou um pouquinho mais sobre como funciona isso no Avene News de ontem e o carro está passando aqui em cima então se eu fosse você eu ia lá conferir que olha o Avene News ficou recheado várias informações informações sobre o Sapinto como joga como é currículo e muito mais vale a pena conferir o Avene News porque ficou imperdível e por falar em aeroporto portão de desembarque chegadas a torcida do Vasco já começa a se movimentar nos grupos de WhatsApp também nas redes sociais para fazer uma boa recepção a Ricardo Sapinto isso mesmo logicamente não vai ser grande igual o Aerocano para você que não lembra o carro está passando aqui em cima eu e Emerson Rocha estávamos naquela missão receber Remancan no Rio de Janeiro muito cheio do aeroporto logicamente por conta da pandemia e também por conta do isolamento não deve ser tão grande assim e a gente faz aqui um pedido para você que irá receber o treinador do Vasco por favor use máscara leve o seu álcool gel e tente não aglomerar muito vamos manter aí um bom isolamento uma boa distância para evitar qualquer risco de contágio do coronavírus mas a torcida do Vasco sim já prepara uma boa recepção até para Ricardo Sapinto poder sentir um pouco do calor da torcida já que por enquanto com os portões fechados esse contato em dias de jogos não irá acontecer dentro dos estádios quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido precisa de um perfume e se seu relógio dá problema vá na loja Pompador Shopping Bar Square 3555 lojas 120 e 121 Bloco 1 Bar da Tijuca Zona Oeste Rio de Janeiro as melhores marcas da perfumaria importada grande variedade de relógios importados e nacionais relogioeiro no local troca de bateria e pulseira conserto de todas as marcas de relógio joias ouro 18 quilates Pompador atendendo você com brilho e pontualidade já já com loja virtual para atender você também uma dúvida que pairou na cabeça do torcedor do Vasco logo após o acerto com o Ricardo Sapinto é se esse treinador sabe utilizar bem a base já que o elenco do Vasco é recheado de garotos tem muitos garotos em várias posições diferentes e o torcedor queria saber se ele sabe usar bem a base então a gente procurou estudar um pouco mais olhamos o currículo do treinador e analisamos também dois casos de dois times diferentes e jogadores ele ajudou a revelar e hoje jogam em grandes clubes do futebol europeu o primeiro é o português Francisco Trincão que a foto está passando na sua tele agora ele que saiu do Braga e foi para o Barcelona e hoje tem a multa recisória avaliada em mais de 500 milhões de euros isso mesmo o Barcelona o contratou nessa janela foi uma grande contratação o Barcelona estava de olho no jogador e é um jogador de bastante futuro ele que já é convocado também para as seleções principais de Portugal na época que saiu do Braga o presidente do clube acusou o Sapinto de querer dispensar o jogador coisa que o treinador do Vasco logo foi a mídia desmentir e falar que deu muitas oportunidades ao jogador parece que essas oportunidades foram dadas mesmo já que o Barcelona correu atrás e logo fechou a contratação desse jogador português e outro jogador que o Sapinto ajudou a revelar mais lá no Estrela Vermelha da Sérvia foi Marco Grugic ele que saiu desse clube direto para o Liverpool e hoje joga pelo Porto lá de Portugal é um outro jogador que o Sapinto deu oportunidades ainda quando era muito jovem o Grugic tinha por volta de 16 a 17 anos quando o Sapinto promoveu a equipe principal mas o treinador português logo depois foi demitido então o Grugic ainda demorou um pouquinho a despontar mas quando despontou chamou a atenção do Liverpool que logo também garantiu a sua contratação é por esses dois casos dá para perceber que o Sapinto não tem muito medo de usar a base então ele pode pensar aí bons atletas da base vascaína que hoje joga contra o Madureira às 10 horas da manhã em São Januário partida essa válida pela finalíssima da Taça Guanabara Sub-20 esse jogo terá transmissão da Vasco TV o Vasco pode perder por até um gol diferença já que venceu o primeiro jogo no domingo por 2x0 e o retrospecto ajuda bastante o Vasco para esse jogo já que a equipe está em vita no Campeonato Carioca são 10 jogos e 9 vitórias e um saldo positivo de 26 gols isso mesmo o Vasco fez 33 sofreu 7 o Vasco tem esse belo saldo fez uma bela campanha na Taça Guanabara e para essa partida o treinador Alexandre Graceli que está interino no profissional mas estará no banco hoje deve mandar a campo o time com Filtema no gol o Saldo na lateral direita Vitor Yuri na zaga e Riquelme na lateral esquerda na volância eis uma dúvida joga o Everton ou joga a JP Galvão os dois vêm muito bem então essa disputa sadia pela posição no meio de campo Caio Lopes e Laranjeira e o trio de ataque o trio artilheiro vascaíno MT Figueiredo e também Arthur completando a equipe Arthur o grande artilheiro do Vasco com 7 gols nessa temporada do sub-20 deve ser essa a equipe que Alexandre Graceli mandará a campo hoje para o Vasco ser campeão e se classificar as finais do campeonato carioca boa sorte aos meninos estaremos aqui na torcida e para a gente encerrar o nosso bom dia gigante de hoje uma rápida informação sobre o futebol feminino o Vasco acertou a contratação de Marzia Coutinho de 16 anos para a equipe sub-18 e também profissional Marzia que veio do Atlético Mineiro chega aí para complementar o time ela que é meia atacante e a foda dela assinando o contrato está passando na sua tela aí agora e é isso aí nós vamos ficando por aqui o nosso bom dia gigante vai se encerrando hoje a gente fez aqui um pouquinho mais cedo até por conta do jogo da base mas não esqueça de deixar o seu like que é muito importante para a gente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação porque ajuda demais a gente e você também fica bem informado porque qualquer novidade você recebe uma notificação de vídeo novo curta também o canal Avermais o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos hoje de manhã bem cedinho a nossa Mali Barata veio com a corda vascaíno para você que não conhece esse quadro novo é de segunda a sexta a Mali sempre trazendo alguns spoilers e o card também está passando aqui em cima da corda vascaíno vale a pena você conferir e se você curtiu Avermais se inscreve e ativa o sininho para ajudar a gente também para encerrar curta nossas redes sociais a gente está muitas informações por lá também a gente está no arroba Vascaínos no Facebook e no Instagram e também lá no Twitter valeu galera uma excelente quarta-feira mais tarde a gente volta no Avermais e a gente fica por aqui qualquer novidade quem sabe rola um expresso vai que o Vasco já anuncia oficialmente o Sapinto hoje a gente fica por aqui desejo uma excelente quarta-feira e um bom jogo aos meninos da colina tchau tchau Atenção vascaínos ao Vasco nada tudo então como é que é que é que é casaca 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 casaca